Ai ai, como é bom dar uma voltinha na praia Aqui de boas, na praia, sem fazer mal a ninguém Vamos comprar uma máscara aqui Senhor, você tá bem? Despiste os policiais Qual é, velho? Eu nem tô fazendo nada Vamos lá Que? Oxi Ô, mano, você tá bem aí, velho? Opa, desculpa Sanei, satanás Sai fora, polícia Eu sou profissional, eu sou muito gueiro, ó Pera aí, deixa eu subir as escadas aqui Vamos lá, vamos lá Deixa eu subir a escada aqui, moleque Correndo aqui, ó, Olimpíadas Rio 2016 Vamos lá Correndo mesmo E tá aparecendo a Olimpíada do Rio de Janeiro mesmo Que tá tendo tiroteio aqui enquanto eu subo as escadas O que eu vou fazer aqui, ó? Sobe aqui na pontinha E joga o flare bem ali, ó Eita, moleque Vai vendo Olha as fugas Eita Tomou uma jabiraca Estava eu andando tranquilamente de moto pela cidade Até que... Pera aí, cadê o primeiro maluco? Ai, velho, o cara desceu, mó viado Desceu na moto pra matar Daí então, ele começa uma grande jornada em busca de sua vingança Atrás de matar o tal do Roberto Zica Se liga, se liga Ai, cata, catei A minha vingança aqui agora, seus trouxas Não é bom matar os outros? Matei os dois ainda, otário Ha, ha, ha Seguinte, galera Saiu esse vídeo curto aqui Mais pra um teste mesmo Eu quero ver como vai ser o desempenho desse tipo de gameplay no canal Se vocês gostarem Deixarem like aí E pegassem uma média de visualização boa Vou tá trazendo vídeos mais longos E nesse mesmo estilo aí, beleza? Vou tá tentando trazer aí um por semana, pelo menos Pra tá divertindo mais aí É isso aí Gostou? Deixa aquele like maroto no vídeo Falou!